Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited, tem como isentar a unidade ou não tem? Qual é a verdade sobre isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, muito pedido pra que eu falasse do cartão Santander Unlimited, se existe essa possibilidade de isentar anuidade sem ser pelos gastos mensais. Então deixa eu explicar pra vocês como que funcionam as regras pra ter o Unlimited e também para isenção, tá certo? Bem, como vocês sabem, o Santander emite o cartão Unlimited na versão Black Infinity. O que diferencia um do outro é que o Mastercard Black, ele tem acessos ilimitados ao Lounge Key, o titular, 7 cartões adicionais ilimitados ao Lounge Key, e cada cartão pode levar 8 convidados por ano junto às salas do Lounge Key. O cartão, ele te dá 7 adicionais sem anuidade pra sempre. E o titular, ele tem anuidade 1.290, parcelado em 12 vezes, no entanto, você pode isentar essa anuidade por gastos mensais, que seria 20 mil por mês pra isentar a anuidade do Unlimited Black, que pontua 2.6 a cada dólar gasto, esfera, onde os pontos podem ser transferidos para a TAM, Azul e Smiles e também Iberia. Sempre, no caso, 1 por 1 Latam Azul e Smiles e 2 por 1 esfera pra 1 ponto Iberia, tá certo? Bem, fora do Brasil, 3 pontos por dólar gasto, os pontos podem ser transferidos pra esses parceiros também. Bem, Leandro, existe possibilidade de isentar por investimentos? Não, por investimentos não tem essa possibilidade com o cartão. Já o Visa Infinity tem acesso ilimitados às salas do Dragon PES, o Visa Airport Companion, para o titular, os 7 cartões adicionais inteiramente grátis, que podem ser usados aí nas salas VIP ilimitados, e também 8 convidados por ano junto ao Visa Airport Companion e o Dragon PES. Pontuação a mesma, 2.6 e 3 pontos fora do Brasil, transfere pra Latam Azul e Smiles 1 por 1 e pra Iberia 2 por 1, né? Então, 2 milhas esfera por 1 milha Iberia, certo? Bem, anuidade do Visa Infinity, 1.290. Existe a possibilidade, presta bem atenção, porque existe a possibilidade, não é que é uma regra que você pede o cartão, os dois vêm na dupla oferta. Existe o chamado dupla oferta, ou seja, o cliente tem dois cartões e paga apenas uma anuidade, o Mastercard Black e o Visa Infinity. Vamos supor que você consiga os dois cartões, as duas bandeiras, Mastercard Black e Visa Infinity. O que acontece? Seu gerente, ele fala, ó, vou te dar a dupla oferta pra uma anuidade só. Então, o Black, ele passa a ser o seu cartão principal e o Visa passa a ser o cartão secundário. Isso quer dizer que quando você ganhar do gerente a dupla oferta, os dois cartões, ele pode ficar sem anuidade. Um, você já ganhou, que é o Visa Infinity na dupla oferta. E o Mastercard Black, caso você gaste 20 mil por mês, você isenta mensalmente a anuidade do cartão Black, porque o Visa Infinity já está isento pela dupla oferta. No entanto, quando você ganha a dupla oferta, a concentração de compras precisa ser feita no Black. Ou seja, você não pode dividir 10 mil no Visa Infinity e 10 mil no Black pra dar 20 mil no total dos dois. A fatura do Black precisa fechar 20 mil pra que você não pague a anuidade do Black. E o Visa, você pode gastar em R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00. Você tem que usar o cartão pra ficar ativo. Se você deixar ele inativo, ele vai adormecer, você pode vir o cartão porque ele não está usando. Então, ter os dois cartões, você tem que usar. Mas o Black tem que fechar a fatura de 20 mil. Leandro, e como que eu isento essa anuidade sem ser por gasto? Eu consigo? Não, não existe possibilidade na política de isenção do cartão. Hoje, escrito que você pode colocar um milhão que vai isentar, colocar dois milhões que vai isentar. Não tem isso, tá? Mas existe a possibilidade de você ligar na central de atendimento, 40043535, e negociar com o gerente da central. Por exemplo, se você ligar no Select ou no Van Gogh digital, e cair com o gerente digital, tentar pedir pra ele. Caso não seja possível, falar com a atendente a sua citação. Explicar que você recebeu o cartão agora, que a anuidade é muito cara, é R$ 1.290, que você não vai viajar tanto pra ter o cartão agora. Tentar verificar a possibilidade de uma isenção. Eles vão te falar tudo que o cartão é bom, que bateu, ganhou, que dobra, ou triplica a pontuação. Que tem acesso limitado ao Lounge Key, Dragon Pass, 7 adicionais gratuitos. 8 convidados de graça nas salas do Lounge Key, no Dragon Pass. Que o limite é compartilhado entre os dois cartões, porque geralmente os cartões do Santander, o limite na dupla oferta, os limites são compartilhados. Ou seja, se você tiver R$ 30.000 em um, R$ 30.000 no outro, não significa que você tem R$ 60.000. É R$ 30.000 para os dois, ou seja, R$ 15.000 e R$ 15.000. Ou gasta R$ 20.000 no Black, sobra R$ 10.000 pro Visa. Ou tem R$ 50.000 e R$ 50.000 não é R$ 100.000. É R$ 50.000 dividido por os dois. Tá certo? E a outra forma de isenção, é você negociar direto com o seu gerente na agência. Fala, olha, gerente, dá uma força pra mim, me dá seis meses, dá um ano de isenção. Também é possível, tá? E ir na central seria o melhor caminho. Porque a central seria negociar a isenção do cartão, tá? Leandro, se eu tivesse R$ 5.000.000 e investir, olha, gente, tudo é negociável. Hoje no Itaú Personal IT e no Private, com R$ 5.000.000 você não paga na idade. No Banco do Brasil, com R$ 3.000.000, você pega o autos ilimitado, mas tendo idade. Mas você pode isentá-la por gastos. O Dunks, que é o maior cartão do Brasil hoje, ele não tem um programa de isenção por investimentos, mas tem vários membros do canal com grandes investimentos desse volume que não pagam na idade. O Aeterno do Bradesco não tem política de isenção, mas há a possibilidade de isentar pela central, pelo gerente, negociando investimentos. Então, essas seriam as formas de você conseguir o cartão, o limite, com isenção. E para ter o cartão, o limite? A renda mínima é R$ 30.000.000. E você precisa ter esses R$ 30.000.000 de renda cadastrado. No sistema do Santander, não é no EI. É no sistema do gerente com a área de crédito. Então, a sua renda de sistema de R$ 30.000.000 ou mais lá, fica mais fácil para você conseguir a upgrade ao cartão, o limite. Também existe a possibilidade de você conseguir o cartão por upgrade pela central. Vamos supor que no seu aplicativo EI aparece que é R$ 35.000. Você liga na central, R$ 4.435.000 e tenta transformar o cartão que você tem hoje para o limite. Você pode pedir um novo cartão ou transformar o cartão que você tem em Black também ou Infinity. Tá certo? Então, são as possibilidades de você conseguir o limite, isenção de unidade do Santander, o limite, Mastercard Black e Visa Infinity. Tá certo? Pessoal, seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Flávio Luiz, um grande abraço. Alex Costa, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. E Tereza Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. E Tereza Santos, um grande abraço. E Tereza Santos, um grande abraço. E Tereza Santos, um grande abraço.